Fala, Clasinho! Quero comentar com você essa questão toda aí que deu de um bate-papo entre o Peter e o Kogos, né? Colocar os trechos aqui e colocar ainda a própria pessoa falando pra ficar claro que não é uma loucura, uma coisa que vem do nada de quem critica, né? Então, vamos ao vídeo! Mas e aí, Pogos? Então, eu vou falar com o tio. A minha ideia é o seguinte. O pessoal acusa a gente de ser bolsonarista. Como é que você responde? Eu não pegou isso. Você fala no tocante a essa acusação? Essa questão aí da acusação? Vamos mandar quem tá acusando pra pedir de Pedrinha, tá? Então, olha as bandeiras que estão aqui atrás. Nós temos aqui a bandeira volpeana e a bandeira de Guedes. Eu nunca vi o Bolsonaro com essas bandeiras. Nós não somos bolsonaristas. Todo mundo que afirma o contrário do fato objetivo de que eu e o Peter somos altos prolibertários anarco-capitalistas, está sendo desonesto do ritual. Veja só, quem está afirmando que o Paulo Cogos ou o Peter são bolsonaristas, está sendo desonesto. Mas será que a gente tem motivo pra falar isso? Será que a gente tem alguma fundamentação pra chamar o Paulo Cogos ou o Peter ou qualquer pessoa que defende Bolsonaro, mesmo que seja uma mamada estratégica, chamar de bolsonarista? Bem, veja aí o tipo de defesa que o cara faz. E o pior é que a esquerdalha nojenta, e quando eu falo esquerdalha nojenta, eu não tô falando de PC do B, não. Quando eu falo esquerdalha nojenta, eu tô falando do Rafael Lima, eu tô falando de todo mundo que não apoia o Bolsonaro. Todo mundo que não apoia o mito nessa hora é comunista, cúmplice do Partido Comunista Chinês. Se você não apoia o mito, você é um acalho do Xi Jinping. Tenho dito. Eu amaldiçoo todas as celebridadezinhas que assinaram aquele Somos 70%. Inclusive, o Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Ele assinou 70%, ele é um inimigo do meu senhor Jesus. Quem não tá com o mito, tá contra Jesus. Fim. Tenho dito. Acabou minha paciência, cara. Minha paciência acabou hoje. É lógico, como eu falo pra vocês, eu apoio muito, eu faço muita força, eu acho muito positivo que governos de direita ou liberais governem. Se eu puder ajudar pra isso, eu vou fazer. Porque, lógico, o que eles propõem é um Estado menor, que eles sejam em vez de terência de nós libertários, que nós queremos viver em um Estado. E outra, se for por uma questão que, ah, tem uma bandeira atrás, eu tô vestindo uma camisa, e aí? Né, se você gostar, link na descrição, mas tô vestindo a camisa. E o que acontece? Agora, então, eu sou libertário. Veja só, vocês não podem me chamar de libertinho porque eu estou vestindo uma camisa. Sabe, esse apelo à insígnia é estúpido. Simplesmente, a gente tem que analisar os princípios. E o Kogos vai falar disso aqui um pouquinho pra frente. Existem várias vertentes do pensamento libertário em relação a como proceder. Existem libertários progressistas, que eu também não entendo como é que pode existir uma coisa dessa. Mas o fato é que esse campo, é o que eu disse numa live com o Alexandre Porto, com a Camila Vargas. Esse campo do estudo de como um libertário deve proceder estrategicamente, numa situação real, sendo que, infelizmente, o Estado faz parte da realidade, é um campo ainda muito pouco desbravado na teoria libertária. E eu digo o seguinte, nós temos que agir estrategicamente. O inimigo age estrategicamente. E nós não vamos abdicar de princípios. Afinal, manter aceso à luz desses princípios, que seguimos, é parte da estratégia. Então, Clasinho, o que acontece com essa questão de diversas estratégias e possíveis estratégias de vertentes? O problema é que isso daí é uma contaminação da linguagem lá de fora. Como assim uma contaminação da linguagem lá de fora? Libertarianismo americano é uma mistura, é uma briga de foice no escuro. Liberal é libertarian. Utilitarista, libertarian. Qualquer coisa, se tu tiver uma bandeira de gás no fundo, tu é libertarian lá. É isso que acontece. Esse que é o padrão. Tu só precisa dar insígnia e se dizer que é. Não precisa ter consistência, não precisa ter princípios, no caso. Por isso que o pessoal até começou a fracionar em vários termos. Mil libertarian, palilibertarian. Começou a dar toda aquela treta. E daí, como proceder, começou a se tornar um problema. Por quê? Porque o pessoal estava discutindo. Cara, pera, vocês estão falando que os princípios são esses. Esse aqui são os princípios reais. Esse aqui são os fundamentos. E ninguém está avançando porra nenhuma. Então, quando o Kogos começa a falar disso daí, Ah, porque a estratégia não vai contra os princípios. Realmente, uma estratégia libertária não pode ir contra os princípios libertários. Não faz sentido tu agir de forma agressiva para promover a não-agressão. Vamos colocar assim. Ou violar propriedade a fim de preservar propriedade. Não faz sentido nenhum. O problema é que eu pergunto o seguinte. O que são os princípios libertários para o Paulo Kogos? O Paulo Kogos mesmo não reconhece os princípios libertários. Ele defende imposto. Ele defende um monte de outra coisa que não faz sentido dentro do libertarianismo. Ele mesmo se diz um não-libertário. Está voltando atrás? Está sendo inconsistente como sempre, né? Então, o que é o ponto? Ou o Paulo Kogos defende propriedade privada. Ele vai discutir sobre isso. Ou ele vai dizer, não, é relativa. Ou está abaixo de um outro tipo de direito divino. Porque não sei o que. Então, está justificado a igreja cobrar imposto. Vocês acham que é um absurdo? Veja isso aqui, então. Eu sou contra o lockdown, mesmo se funcionasse. E que não é o caso. Diferente das acusações, das injúrias, das calúnias que o Feuer, aquele pseudo-libertário, faz contra mim. O Feuer fala, ah, o Kogos defendeu o lockdown há um ano atrás. Não. O que eu disse num vídeo meu é que em casos extremos onde a civilização estivesse ameaçada, eu defenderia algum grau de imposto. Ora, puta que pariu. O que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? O que eu disse num vídeo meu é que em casos extremos onde a civilização estivesse ameaçada, eu defenderia algum grau de imposto. Imposto para montar uma defesa orbital da Terra. Ou, no caso dessa guerra que está acontecendo agora, essa fraudemia perpetrada por Pequim e pelos globalistas, sim. Agora, negar que existe uma realidade onde o Estado tem o poder e a influência que tem e não saber aproveitar as brechas do sistema contra o sistema, seria uma ingenuidade muito grande. E o Peter e eu não abdicamos de nenhum princípio. Em casos extremos onde a civilização estivesse ameaçada, eu defenderia algum grau de imposto. Nós somos australibertários. Eu defenderia algum grau de imposto. Por princípios morais. Algum grau de imposto. E nós sabemos que quando o inimigo deixa uma arma cair no campo de batalha, você pode pegar essa arma e usar contra ele. E o sistema não é homogêneo, não é monolítico. O próprio sistema tem as suas falhas internas. E, querendo ou não, o Bolsonaro, com todos os seus defeitos e com tudo aquilo que ele faz de altamente criticável, ele não é aquilo que o sistema deseja. Ele é uma flutuação dentro do sistema. E nós temos que saber explorar isso. Isso é um pouco. Que bom! Não, é o que eu falo. Gente, só você ver o quanto a Rede Globo, o quanto o pessoal do estabelecimento político não gosta do Bolsonaro, já é uma dica, já dá uma dica do lugar certo disso daí. E olha, eu fico muito revoltado com esse tipo de coisa. O pessoal me chama de bolsonarista, eu bloqueio mesmo na internet. Não quero nem saber. Eu não quero nem discutir. Eu não vou nem argumentar. Porque eu acho que é uma besteira tão grande chegar nesse nível que eu não vou nem discutir esse tipo de coisa. Negro, me chama de bolsonarista, você pode ver no meu canal. É bloco direto, nem falo. Por que isso? É óbvio o que eu estou fazendo. É óbvio que a minha visão é pela liberdade. No que Bolsonaro está alinhado com a liberdade, principalmente na questão da pandemia, eu apoio o cara. É lógico, eu elogio, eu falo sério. Eu estou apoiando o cara. No que ele não está apoiado na parte da economia, eu faço 30 vídeos reclamando da política econômica do Bolsonaro, falando que ele está fazendo merda, que ele está emitindo dinheiro, que esse negócio de auxílio emergencial está quebrando a economia. Aí quando eu falo, um vídeo falando, olha só, o cara fez certo. Aí o nego não bolsonarista, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, vai se deu. E aí, Closinho? O que acontece sobre essa questão toda aí, que eles estão começando a falar, não, porque eu defendo o Bolsonaro, daí quando alguém diz que eu defendo o Bolsonaro do bloco, não sei o que, o Kogu já iniciando esse vídeo aí, dizendo que não, a pessoa que me acusa de ser bolsonarista está errada, olha aqui, eu tenho bandeiras atrás, é, eu tenho camisa libertária, cara, e aí? E aí, vai dizer que eu sou libertinho? Eu tenho camisa libertária. E aí, o que acontece, Maidudo? Então, tipo, a treta toda que eles começam a fazer é o quê? Eles não estão querendo uma discussão, eles estão querendo um condicionamento do grupo. O Peter, quando ele começa a fazer essa seleção, do que pode ser ou não dito, O pessoal me chama de bolsonarista, é um bloqueio mesmo na internet. Ele, numa plataforma descentralizada, distribuída, que ele controla centralizadamente, né, mas é descentralizada e distribuída, mas ele controla descentralizadamente. Eu não quero nem saber o que é isso. Eu não quero nem discutir, eu não vou nem argumentar. O pessoal colabora com o conteúdo, mas ele controla tudo. O que acontece nesse caso? Ele simplesmente está condicionando os seguidores dele para dizer, não, ele não defende, mesmo que ele defenda, mesmo que ele esteja claramente defendendo. Daí o pessoal fala, não, ele não defende. Por quê? Porque não, ele não defende. E isso começa a gerar uma echo chamber. E todo mundo que diz que ele defende, que é o fato, não está lá discutindo. Todo mundo que pega e daí fala, não, ele não defende, ou não concorda, ou não sabe, ou não pensa, ou acha que defende, mas não quer falar, porque o cara, sei lá, ninguém nunca concordou com ele, né, por algum motivo ninguém concorda com ele, ou é só um ou dois carinhas que ele vem em algum outro canto, ou é um maluco que faz um vídeo de resposta. O que acontece? Ele simplesmente está começando a quarentenar a informação, né? Eu nunca lembro isso. Quarentenar a informação, pensem nisso. E o Kogu já vai envenenando o poço, de início já, dizendo, não, não, olha aqui, ó, quem pega e me critica, está errado, não sei o quê. Tá, mas você está seguindo os princípios libertários, Kogu? Sim, sim, os princípios libertários, asterisco, aqueles que eu defendo. Em caso os extremos universitários estivessem ameaçados, eu defenderia algum grau de imposto. Aí é fácil. Aí é muito fácil. E a questão toda, tipo, ah, mas olha só, agora a gente vai pegar, agora que a gente já falou, a gente envenenou o poço, o que eles vão fazer logo em seguida? Não, veja só, vamos falar do pânico, vamos falar do medo, olha, é importante, porque vocês têm que tomar uma decisão rápido, porque olha o que vai acontecer. Então vocês têm que fazer isso aqui, e assim vai. Vocês podem ver, eu não vou colocar esse trecho aqui especificamente no vídeo, vocês podem ir atrás no vídeo inteiro, mas o ponto todo que eu quero pegar e seguir disso daí é um trechinho bem específico aqui que eu achei bem interessante. A resposta, se eu vou me candidatar ou não, é eu não tenho a menor ideia se eu vou me candidatar ou não. O que eu disse, e o pessoal me distorceu, é eu não descarto essa possibilidade eticamente falando. Se você é candidato a algum cargo político, você é necessariamente um filho da puta. Necessariamente. Você não presta, você não vale a merda que você caga. Você acha que você está imune às tentações da política? Não está. Você acha que se alguém me colocasse como ditador eu ia ser bonzinho? Eu ia ser ético? Eu ia ser um filho da puta da pior espécie também. Por isso que eu digo, não votem em mim. Se um dia eu tiver um... Porra, o que aconteceu aqui? Se um dia eu tiver um câncer na cabeça e me candidatar, se um dia eu for possuído pelo demônio e me candidatar, vocês não votem em mim, vocês atirem em mim antes que eu cometa mais pecados. Porra. Aí, ó. Foi e vai dar tiro de precisão agora. Alvos a 50 metros. Porque eu não vejo problema nos sujeitos entrar dentro do sistema para tentar ter uma plataforma de divulgação e servir como um bloqueio ao sistema. Então, normalmente nós temos que falar, por exemplo, em deputados, né? Tem 500 e poucas alvos ali, células de parasitas dedicados exclusivamente a tirar a sua liberdade individual e econômica. Se entra um sujeito lá dentro que representa uma pedra, você vai ter uma sanguessuga a menos, você vai ter um espaço a menos de manobra para o sistema. Faz diferença? Eu diria que um soldado de infantil numa guerra também não faz diferença, mas são eles que compõem a tropa. Se você é candidato a algum cargo político, você é necessariamente um filho da puta. Não, não é só isso, não é só isso. Você vai estar lá no Congresso falando para o pessoal. Isso. 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 A gente tem essa imagem. A gente acha que todo mundo assiste o YouTube, todo mundo vê os canais. Não é, cara. Tem uma grande massa de brasileiro que não tem acesso a nossa mensagem, que não ouve a nossa mensagem. Campanha de deputado. Campanha. Normal. E a questão lá no Congresso, isso faz uma diferença enorme. É lógico. Eu não sei se... Essa é uma decisão que é sua. Não é de mais ninguém. Nem no movimento libertário, nem fora dele. Mas é o que eu falei. Eu já falei para você, falei publicamente no Twitter, que eu acho que é uma ideia excelente. Não é uma ideia ruim. É uma coisa que realmente pode dar uma... Pode levar a mensagem libertária a lugares que hoje ela não chega. A gente que hoje ela não chega. Como o Ron Paul levou no caso americano. Como o Ron Paul. O Ron Paul é um caso excelente. O Ron Paul, ele não é anarcocapitalista, mas ele é um libertário muito extremo. Estava tudo normal aqui, mas eu tive que parar para responder um comentário de um jumento, de uma mula. Mas, hein? Nossa Senhora... Então, esse trecho aí que eu achei interessante. O Ron Paul é um libertário extremista e não é um cap. Como assim? Como assim ele é um libertário extremista e não é um cap? Cara, simplesmente tu começa a ver onde é que está o erro dessa galera. Essa galera já parou de defender o libertarianismo faz tempo, mas, sei lá, ele tem toda a parafernália, ele tem toda a camisa, tem as bandeiras, essas coisas. Não vai jogar o merchan fora e pegar outro. Então, eles fazem o quê? Eles ressignificam as coisas. É bem fácil, né? Tipo, ah, o Kogos está aí no meio há um tempão, vai querer apoio dos libertários votando nele. Daí, ah, é fácil. O Peter está aí com visão libertária, aquela visão libertária que ele não é nacional capitalista, mas ele é um libertário muito extremo. Então, o que acontece? É essa história, cara. É essa a história dos caras. Eles simplesmente já estão corrompendo o termo na frente de vocês. Estão fazendo vocês de trouxa. Ah, quando eles vão lá e defendem o Bolsonaro, gritam em favor do Bolsonaro, dão aquela mamada tática no Bolsonaro, eles não estão mamando o Bolsonaro, eles não estão defendendo o Bolsonaro. Você que falou que isso está acontecendo, que você que apontou para a realidade, você está errado e desonesto. Então, eu bloqueio mesmo na internet, não quero nem saber eu não quero nem discutir, eu não quero nem argumentar. É esse o ponto. Pessoal, eles não querem saber da verdade. Está claro isso daí. E o fato que os dois estão se juntando é pior ainda. O visão libertária agora se junta com uma pessoa que defende imposto. Eu defenderia algum grau de imposto. Já pensaram nisso? Olha o grau do absurdo. Não, porque o Kogos, como político, vai fazer certo. Por favor, né, por favor. O pessoal acha isso ainda. Mas por esse vídeo é isso, pessoal. Eu vou deixar curto aqui, eu tenho outras coisas para fazer. Eu vou querer pegar e fazer mais alguns vídeos em ligação a isso. Eu tenho outras coisas para tratar. E eu posso fazer mais alguns outros vídeos sem problema. Essa semana ainda dá tempo. Estou vendo aqui o cronograma. Mas é isso. Se vocês acharem interessante o vídeo, por favor, deixe o seu like. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho. O pessoal que ativa o sininho tem mais sorte na vida, né? E o que acontece? Se vocês concordam ou discordam de mim, coloquem nos comentários. O ponto é, discutam. Comecem a fazer essas perguntas, essas perguntas que o pessoal não faz. E se vocês gostaram das camisas que eu mostrei, dê uma olhada no link da descrição, vocês podem usar o cupom FOR e ganhar desconto com isso, né? Então, deve ser alguma coisa bem interessante para vocês que gostam do material libertário, vocês gostam de apoiar também o meu canal, também tem links para doação. Por favor, dê uma olhada. Porque é muito fácil pegar e fazer besteira para depois ficar tipo não, agora vamos mudar o significado das coisas. É fácil, como o Peter já apoiou o MBL faz um tempo. Tchau. 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 Tchau.